Oi gente, sejam super mega hiper bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje, como vocês viram no título, eu irei ensinar pra vocês como fazer aqueles stories maravilhosos Com estilo super gringo, super viscoguel E enfim, gente, perfeitos, que a gente fica se perguntando como a pessoa fez aquilo ali E eu vou ensinar tudinho pra vocês Então se vocês não me seguem no Instagram, que é lá onde eu compartilho esses stories E outras dicas diárias também Eu vou deixar passando aqui embaixo E é isso, me seguem lá pra não perder nada Então, nesse vídeo eu reuni algumas dicas em relação a tudo que eu fui aprendendo durante todo esse tempo E também é um vídeo completamente diferente do que eu já fiz no ano passado Em 2019 eu gravei um vídeo assim, com dicas completamente diferentes Então se você quer saber tudo, ficar mestre em relação às stories Você assiste o meu primeiro vídeo e assiste esse daqui também Só sai daqui quando você terminar de assistir esse vídeo, tá? Então, nesses dois vídeos eu tô dando dicas maravilhosas sobre o Instagram, sobre os stories, tudo isso Se vocês gostarem desse tema, do Instagram e tal Comentem aqui embaixo pra eu saber e trazer mais vídeos assim Dicas de Instagram, dicas de foto, tudo isso E é isso, gente Então espero muito que vocês gostem Se gostar, não esquece de deixar o like e de comentar aqui embaixo também E se você ainda não for inscrito, se inscreve e ative o sininho da notificação Pra não perder absolutamente nada e ficar por dentro de tudo Então é isso, bora pro vídeo? Então, gente, eu escolhi essa foto, é uma das minhas favoritas Combina super com esses stories bem visco E eu vou escrever trip E primeiro eu vou selecionar aqui a cor da minha blusa Tem muita gente que não sabe dessa função Mas é só você colocar em cima da cor que você quer Que fica, eu acho incrível E eu vou escrever novamente por cima trip em branco E agora eu vou botar essas setinhas Que eu acho que dá um ar super lindo pros stories E vou botar ao contrário, tá vendo? Eu vou botando numa quantidade que fique proporcional também da letra que eu escrevi Agora eu vou botar aqui em cima também Pra ficar bem proporcional E vou escrever outra camada de trip Só que em outra cor Que é diferente da cor que eu tô usando Mas que tem um pouquinho a ver com a foto Pra dar realmente um contraste bem legal Agora eu vou fazer outra edição Vou fazer dois modelos com essa foto, ó Como vocês podem ver Eu vou tentar fazer aqui, ó Ondas Que ficam super legais Com as cores das roupas que eu tô usando O branco do meu tênis O azul da minha blusa O roxo do meu short E você tem que ir digitando letra por letra E aí você vai digitando letra por letra E vai botando Conforme o declínio da ondinha Entendeu? Funciona super Fica super bonito E agora eu vou passar pra um tom mais colorido Eu vou botar Eu vou botar aqui amarelo também E agora eu vou mudar os que estão lá em cima Vou fazer na mesma ordem, praticamente Assim, de cores Não vou botar outra cor adicional, não E, gente, tem que ter bastante paciência Mas vale super a pena É super simples, sabe? Não precisa de nenhum aplicativo E dá pra fazer pelo Instagram mesmo Olha como ficou bonitinho Gente, essa é outra foto Que eu acho super linda Muita gente me perguntou Como eu fiz a edição dela Não estou usando o biquíni E sim, eu fiz a edição pelo PicsArt É... Eu posso fazer um vídeo explicando Mas enquanto isso Eu vou ensinar pra vocês agora Como fazer esse story Eu vou botar aqui Com a cor do biquíni Que eu tô usando Dá um trabalhinho Né? Pra fazer Que no caso não é um biquíni, né? É uma edição Mas eu vou botar as cores E... Vamos lá Tentar encontrar a cor aqui do verde Então, gente Agora que eu já encontrei a cor do N A missão agora É ajustar aqui No tamanho da minha barriga Pra ficar certinho E não Não acabar fugindo muito Da onde que eu quero que fique Então Eu vou tentar fazer Vou tentar ajustar aqui Pra ficar certinho Então, gente Agora que eu tô tentando ajustar Eu vou tentar manter Todas as letras Numa mesma ordem Tipo Pra não ficar nada Em cima um do outro E vou botar aí setinhas Igual eu fiz naquele story É... Uma pra cada lado Eu amei Muito, 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 muito Muito esse story E vou botar também A temperatura aqui Porque como é uma foto Que eu tô de biquíni Faz super sentido Botar aqui um solzinho E também amei Então, gente Essa é uma das minhas fotos favoritas Também Acho super fofa Eu vou ter um pouquinho mais de trabalho Pra fazer esse story Mas vai valer super a pena Porque eu vou selecionar Cor por cor De cada letra, né É... Mas fica um resultado incrível Eu vou botar as cores Que tão na foto, né Porque eu sempre gosto de fazer isso Pra dar um sentido Pra foto E aí eu vou escrevendo E depois eu vou ajustando Como eu quero que fique Geralmente quando eu uso Um story desse tipo Eu gosto de botar assim Bem... Letra assim Bem pro ladinho mesmo Acho que fica um resultado super legal E descontraído Então, gente É... Agora que eu já tô quase terminando Eu vou ajustar Pra as letras ficarem Bem certinhas E do mesmo tamanho E vou botar Gente, essa é a minha parte favorita Sério Eu vou botar pontinho por pontinho Cobrindo todo o corpo Porque eu acho que dá um brilho Chama mais atenção Destaca a foto Sei lá Eu amo muito fazer isso Eu também gosto muito de fazer isso Em todos os meus stories E vale super a pena, gente Não dá trabalho nenhum fazer isso É super rapidinho E você pode botar do tamanho que você quiser E o resultado fica incrível Então, gente Agora eu vou usar uma outra técnica Eu vou tentar fazer um coração aqui Que é super complicado de acertar de primeira Mas com a prática você consegue Vou fazer de novo E vou usar essa técnica Que eu descobri há pouco tempo E de verdade Agora eu não consigo mais viver sem É muito boa Deixa o story lindo Eu vou tentar revistar aqui E vou... Botar a letra que eu quero botar Você pode botar qualquer forma de letra Só que eu quero essa aqui E agora eu vou mudar a cor Pra combinar mais com a foto Ficar mais clarinho Ó, botei por cima Agora eu vou separar aqui E como tá bem clarinho Eu vou botar uma marcação Vou aumentar o volume aqui E vou botar uma marcação Não tem problema de estar por cima do meu cabelo Ficar lindo Simples E você faz rapidinho Essa é outra foto que eu amo Como eu tô na natureza Eu vou botar aqui E vou botar de verde Ó, botei de verde Vou diminuir o tamanho E vou fazer de novo Agora branco Vou botar vários pontinhos Porque eu acho que eu deixo o story muito lindo Por mais que simples Fica muito lindo Vou botar mais E é isso Agora eu vou escrever de novo Só que eu vou inverter a ordem Calma aí Vai inverter a ordem Pra dar um contraste diferente Agora que eu já terminei Eu vou botar a temperatura Porque tem tudo a ver com a foto E gente, é isso Olha, é muito simples Fácil e rápido Então é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Espero que eu possa ter ajudado vocês Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos como esses Comentem aqui embaixo Não esquece de deixar o seu like De se inscrever aqui no canal E de me seguir lá no Instagram também Qualquer dúvida que vocês tiverem Podem me perguntar lá Que eu vou tentar sanar as dúvidas de vocês E é isso, gente Até o próximo vídeo Um beijo e tchau